O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou as tropas que atuam na linha de frente da guerra. Zelensky esteve na cidade de Odessa, em Mikolaiv, no sul do país, que havia sofrido com um ataque apenas um dia antes. O líder ucraniano voltou a afirmar que suas tropas podem vencer os russos. Os confrontos mais intensos continuam no leste, na região do Dombás. Segundo os serviços de inteligência do Ocidente, a Rússia está movendo soldados de outras cidades para atuar em Severodonetsk, que já foi ocupada em mais de 80%. Em Donetsk, cidade controlada por separatistas, Moscou denunciou um ataque ucraniano que deixou cinco mortos e 12 feridos. As imagens foram divulgadas pela mídia estatal da Rússia. Também neste sábado, houve uma nova troca de prisioneiros entre os dois países. Segundo a Ucrânia, entre os libertados estão pessoas que foram presas pela Rússia no começo da guerra, em fevereiro.